A Força da Fé com Christopher Smith Mensagem do livro Nas Brumas do Passado Psicofonia recebida pela médium Shirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Railene Borges Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães Palavras Consoladoras Estava Tiago observando aqueles que ouviam o Cristo Aqueles que o cercavam E percebeu que eram pessoas humildes Que eram pessoas necessitadas Mulheres, crianças, homens sofridos Ele aproximou-se de Jesus e disse Mestre, não precisaríamos nos reunir em locais Onde pessoas de mais destaque pudessem estar presentes? Junto a essa turba dificilmente estarão pessoas Que se destacam e que possam realmente nos ajudar Jesus olhou para ele e falou Tiago, você veio de um amor imenso por Moisés Que arrastou consigo uma leva de Hebreus pelo deserto Ele tinha fé em Deus Onde está a sua fé? Tudo aquilo que podemos conquistar Vamos conquistar com Deus Tudo aquilo que podemos oferecer Vamos oferecer com Deus Nós precisamos, Tiago, de muitos trabalhadores Não estamos aqui para negociar com as pessoas em favor de Deus Mas estamos aqui para trabalhar com as pessoas Junto com Deus Você ainda traz no seu coração Muita da cultura farisaica Deixe o farisaísmo de lado Pense, Tiago, que as coisas que estamos conquistando São espirituais e eternas Que o pão hoje digerido não mata a fome para sempre Digerido está digerido e a necessidade permanece Mas quando nos alimentamos do pão da alma A nossa necessidade cessa Tiago olhou o mestre Entre um pouco ressentido e pensativo E foi ajudar aqueles que lhe permaneciam Ávidos pela palavra consoladora Para a cura de seus corpos enfermos Para o equilíbrio de seus espíritos Nós estamos todos unidos no plano espiritual e terreno no século XXI Estamos trabalhando por Jesus Ou cada dia negociamos nós com o Cristo O que fazemos nós de tudo aquilo que Ele nos ofereceu De tudo aquilo que Ele nos oferece Por isso, meus irmãos Saibamos que tudo virá a seu tempo Porque a proteção de Deus não cessa jamais Para aqueles que trabalham com sinceridade e amor Música Amém.